E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com The Witcher 3, muito atrasado dessa vez para o DLC da Siri, com uma nova aparência. Você vai vir na sua plataforma, vai baixar a PSN, ou Xbox Live, ou Steam, não sei como é que são nas outras, mas você vem na página inicial do jogo aqui na PSN, e clica ali para baixar o DLC. Depois de baixado, você vem no jogo, opções, tá errado, conteúdo para download e opções, tinha umas semanas que eu não mexia nisso aqui, né? Você vai vir aqui no aparência alternativa para a Siri, vai vir ligado já, mas por qualquer motivo não tiver, só você mexer aqui e ok. Volta, e carrega o seu save normalmente, ela vai ter mudado a aparência. Teve uma demora, porque eu tive uns probleminhas para gravar isso daí, mas nada demais. Então era só isso nesse vídeo aqui, valeu, falou, e até a próxima.